Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal quero agradecer a vocês por estar compartilhando meus vídeos curtindo meus vídeos no canal gente muito obrigado aqui a gente tá aqui fazendo o meu banquinho gente esse banquinho aqui eu fiz eu fiz um passo a passo como cortar essas essas madeiras essas rodas aqui é o encosto das costas e aqui vai gente o os braços aqui vou cortar esse pneu ao meio e vamos fazer tudo isso vai ter nos nos vídeos próximo aí tem um bastante vídeo aí gente gravada de construções comecei uma nova escada aí vocês vão gostar ok tem dicas fantásticas para vocês tô me dedicando ao máximo para trazer conhecimento para aqueles que estão aprendendo meu canal é para trazer conhecimento para quem não sabe assim gente como eu também aprendi com os outros não nasci sabendo de nada também não sou melhor gente aqui ó eu fiz isso aqui fui ali fui ali no centro comprei esse couro sintético paguei nove reais em um metro por 55 entendeu ficou muito legal aqui gente eu só consegui esse trabalho aqui quase perfeito porque perfeito não é porque eu não trabalho com isso ok então vem aqui ó com esse grampadorzinho aqui ó vem aqui aperta aqui ó e eu consigo ó esses grampos aqui ó ficar perfeitinho perfeito bonitinho isso aqui faz parte do encosto e aqui gente se você não apertar bem ó você tem que apertar bem aqui ó ó ó apertar bem se você não apertar bem ele ele não entra bastante isso aqui é um aglomerado de guarda-roupa onde onde eu onde a desmanchar aqui um guarda-roupa aqui tinha umas peças boas e eu peguei e guardei então agora se viu aqui eu vou pôr um couro preto aqui porque vai por trás do assento eu esqueci de comprar tem que voltar lá gente e aqui esse tempiador gente aqui ó isso aqui gente é uma ferramenta ferramenta barata que nem todos têm eu paguei cinquenta reais cinquenta reais há dez anos atrás deve estar uns cem reais no máximo agora isso aqui gente serve para tanta utilidade e aqui gente eu só consegui fazer por caldeira se não fosse isso também eu não conseguiria também gente como essas duas ferramentas aqui ó essas duas ferramentas aqui é a responsável por fazer esse trabalho gente essa ferramenta que a gente faz parte de um desafio que aí aí lançou para nós aí disponibilizou três passagens aérea para alemanha aquele ela enviou algumas ferramentas para um monte de outubro aí uns dez outubro não sei alguns que eu conheço uns sete ou oito outubro pra que pra eles fazer para eles mostrar ok mostrar ninguém é o melhor comprar nós estamos mostrando a capacidade da ferramenta que nem eu mostrei a capacidade dessa serrinha tico tico ok aonde ela servou essa madeirinha aqui ó ok servou essa madeirinha aqui no vídeo anterior o rapaz foi editar e o rapaz cortou essa parte mas eu vou mostrar pra vocês porque teve algum comentário que falou que eu não mostrei cortando vou mostrar hoje e aqui gente essa parafusadeira a vantagem de eu trabalhar com esse aqui que assim eu não trabalho direto eu venho aqui uma horinha de tardezinha vocês vêem que eu faço o vídeo quase escurecendo eu venho aqui a bateria tá carregada eu não tenho aquele trabalho de puxar extensão pra mim foi ótimo e essa roda aqui era quase impossível fazer com outra ferramenta com serrote é muito difícil com a serra mármore é muito perigoso então eu precisava de uma tico tico ok então gente porque é muito fácil e além disso gente o fator de de não bater de não ter extensão aqui tão perto não ter luz aqui ainda tá vendo aqui a bateria gente aqui ó uma linha aqui ó da erra aqui ó da paul estenga paul estenga aí ó é um nome difícil então aqui eu venho aqui tiro dessa daqui coloco nessa outra aqui ó e automaticamente essa aqui é por trás ó automaticamente já já vai já vai funcionar aproveitando que funcionou já vou cortar aqui a madeirinha olha só aqui ó ok cortei a madeirinha então essa aqui fica pra cá vou tirar aqui agora que eu vou usar na outra ferramenta então gente como eu comentei isso aqui era um desafio pra alemanha aquele youtube que tivesse os vídeos mais visualizados com mais joinha ok positivo ele ganharia uma passagem eu não sei se eu vou conseguir porque eu sou um canal pequeno certo eu não tenho muitas visualizações mas fiz os vídeos bonitinho as ferramentas funcionou eu fiz um vídeo com um martelete um martelete pequenininho de dois quilos muito pequenininho onde ele rompeu um ferro muitas pessoas nos comentários falaram que muitas não algumas falaram que era fraco martelete falaram que ia comprar mas depois ia desistir porque era fraco mas eu rompeu um ferro de 10 milímetros gente então um martelete com uma broca de concreto eu nunca tinha visto olha eu nunca tinha visto essa broca de concreto então de concreto que rompe ferro se está furando a coluna pegou no ferro você não vai quebrar a broca a broca vai embora então tem que ter cuidado ok porque se pegar no ferro ela rompe mesmo uma broca muito boa então gente estamos por aqui agradeço agradeço a muito gente essa ferramenta que quem me indicou o meu canal pra enro foi o canal pulo do gato gente agradeço a muito pulo do gato continue assim pulo do gato ai ajudando os os canais pequenos certo não importa o que falem certo nós temos que fazer o que nós temos que é certo se os outros vão agradecer ou não se vão achar legal o importante é nós fazer a nossa parte ok e aqui gente nós estamos aqui hoje eu queria mandar um abraço hoje o nosso amigo marcelo sampaio gente marcelo sampaio sempre está com a gente aí o nosso amigo g da construção g um abração 60 tá aí nos meus meus vídeos tá aí nos ajudando paulo josé também gente o nosso amigo um abraço paulo josé o nosso amigo gente enzo certo enzo gente o enzo é um garotinho de 4 anos que é fã do meu canal o vô dele pega o celular e ele grava zé obrigado gosto muito do seu canal e isso é muito gratificante você ter um garotinho que vê os meus vídeos e achar legal isso é muito bom gente também tem o nosso amigo nosso amigo missinha de capaça camassari gente camassari acho que aqui em são paulo camassari gente um abração pra você também muito bom bom mesmo gente gilmar campos gilmar campos um abração pra você tá bom então é assim gente vamos ficando por aqui com essas dicas você acompanha o meu canal e eu quero mostrar para você um passo a passo hoje é sábado um vídeo de agradecimento para todos vocês e aqui gente vou começar a fazer o outro passo a passo eu vou começar a cortar isso aqui vou ver se eu termino talvez eu não termine hoje ok só tô passando por aqui para deixar os meus agradecimento a todos vocês tá bom também temos o nosso amigo aí adriano saluciano gente de quixadá gente um abração pra você meu colega pois é gente isso é muito bom nós também temos aí a seguidora geovana kids ela fala que não perde um vídeo meu muito obrigado gente a edna costa também um abração pra vocês duas geovana kids edna costa continue com a gente é vocês que faz esse canal existe esse canal depende de vocês estão assim se vocês comentar pedi abraço e é porque muita gente que eu não responder não dá o abraço a gente tá fazendo tudo a gente tem dois canais agora um de construção que é o zé maria lima e o robes do zé que acontece eu vou pôr os passo a passo tudo no zé maria lima e eu vou fazer um vídeo todo completo vou enxugar fazer 15 minutos de vídeo de um passo a passo um pouquinho todinho e vou pôr lá no rodo do zé rodo do zé tá chegando aí os mil e quinhentos inscritos obrigado a vocês que vieram do canal josé maria lima e estão lá no rodo do zé tá bom então é assim gente vamos que vamos pois é vamos que vamos também tem o nosso amigo aí nescias nescias aí gente muito que maçaria gente também ele fala que o irmão dele falou que não perde um vídeo gente eu eu tô muito satisfeito com vocês chegamos aí quase 300 mil inscritos falta só eu olhei esses dias aí direi que a correria grande tava faltando 8 mil coisinha gente então estamos quase chegando aí a os 300 mil ok eu tinha uma meta aí um pouco maior mas tudo é do jeito que deus quer tá bom então peço a vocês que que não é inscrito se inscreve no canal canal se esse vídeo não esse vídeo não teve muito conteúdo para você só deu uma explicação do que eu tava fazendo mostrando para vocês porque eu quero que vocês participem e o passo a passo tem que editar vai ficar um pouco longo ainda ok e eu queria deixar um abraço abraço pra vocês ok todos os sábados quando eu puder ao dia de sábado gente 8 horas a gente tem live o único problema que aos sábados às vezes acontece trabalho na igreja e a gente não pode deixar porque a gente ajuda na igreja que nem nós estamos em festa na igreja aqui louvando ao senhor agradecendo aí por esses dias aí hoje eu não posso fazer lá e porque eu eu tô a gente vai para a igreja e não pode deixar de ir para a casa do senhor para fazer live né lógico a live é muito importante mas o senhor é o dono de tudo estamos temos que adorar ele ok e não não fiz mais live porque eu tinha viajado de tudo mas assim estamos voltando aí gente com dois canais espero que vocês goste do nosso conteúdo certo espero que irei fazer tudo legal para vocês como eu falei tem muito passo a passo tô começando agora uma escada tem vídeos legais e todos os vídeos que eu mostro é pensando no benefício que ele pode trazer para cada pessoa ok faço vídeo às vezes eu falo muito rápido porque eu quero passar de que não sei de porque eu quero passar muita dica eu poderia passar uma dica só e embora um minutinho mas eu tenho que passar para o para vocês coisas legais que possa resolver o problema do seu reboco resolver o problema da sua casa do seu telhado esse é o meu objetivo por isso que às vezes meus vídeos fica muito falo muito rápido rápido porque no meu pensamento não vai caber tudo e eu não quero fazer um vídeo cansativo porque nesse aqui eu acho que já tá cansativo tá bom então um forte abraço ficamos por aqui e aguarda o passo a passo aí aí fica legal fui tchau tchau abraço